Quando eu acordo, eu adoro ouvir um som E quando eu durmo, quem vê, só durmo se estiver rolando um som Gravando, moçada, estamos de volta, olha que a gente demorou pra chegar Essa minha pauta já faz algum tempo, desde que o react do nosso último vídeo começou a ser bem visualizado E em várias discussões, infelizmente, o pessoal que curte o metal extremo hoje em dia Não acompanhou o movimento do metal na década de 80 E é uma das razões do vídeo porque que, provavelmente, a banda do interior de São Paulo Da cidade de Nova Odessa, chamada Carne e Sal Pode vir a ser, com grandes oportunidades de sucesso, o próximo Sepultura da História Fica aqui comigo Antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra você se inscrever no nosso canal A nossa campanha de mil inscritos, ela continua Mas nós voltamos hoje com esse vídeo sensacional Onde eu vou contar um pouco da história daquela banda mineira que surgiu lá em Belo Horizonte No ano de 1985, com os dois irmãos Cavaleira Essa história com o Mortificado e com o Sombra A gente vai contar essa história direito porque está muito próximo do que eu penso que vai acontecer com a banda carne e sal Acompanhe a gente, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e de compartilhar esse nosso vídeo Um grande abraço E aí pessoal, estamos de volta E hoje a história é uma história de mais uma banda do cenário Muitas pessoas se perguntam como é que esses caras conseguiram tanta relevância assim nas redes sociais Em tão pouco tempo Foi uma banda que surgiu na época da pandemia Vinda a egressa de duas outras bandas cujos membros tinham participado E obviamente com o Mortificado e o Sombra ficaram ultra, mega conhecidos No meio, a gente fala de uma maneira até meio que engraçada que eles surgiram Mas uma coisa importante de se refletir é que realmente eles estão levando muito a sério isso Eles levam muito a sério a questão de eles serem uma banda de metal extremo Que cantam em português Então me remete também a mais uma história que eu lembro de uma banda do Rio de Janeiro Chamada Dorsal Atlântica Quem não conheceu foi uma banda que na época que o Sepultura surgiu Essa banda era a grande banda de metal extremo da época que nós tínhamos aqui no Brasil Como outras grandes bandas que nós tivemos Como Leviatã, por exemplo, de Porto Alegre Que é um power thrill também no mesmo formato do Carnissal Que é uma banda que já tem mais de 40 anos de carreira e de história Sendo uma das primeiras bandas de metal da história do Brasil O Leviatã, pra quem não sabe Primeira gravação dele, se não me engano, de 1981 E nós temos aí essa história das chamadas O que pegou mesmo no Carnissal foram as chamadas O pessoal tira salvo disso Mas esse pessoal, você percebe que eles estão levando muito a sério o que eles estão fazendo E isso é muito legal Principalmente se tratando de uma banda de um segmento de rock De metal Que é muito fechado, gente Vocês não tem noção O quanto que é fechado esse segmento Já era fechado naquela época Mas na década de 80 O que popularizou O que depois viria a ser o tal do metal extremo Foi justamente o Rock in Rio no ano de 1975 A vinda do Kiss em 83 Para o Brasil, onde eles tocaram em Belo Horizonte E isso está no documentário Ruído de Minas Quem puder assistir esse documentário é um documentário muito legal Que conta a história do surgimento da gravadora Cogumelo Records E de todas as bandas, como o Chacal Enfim, todas as bandas que surgiram na sequência Junto com o Sepultura e com o Overdose Então, quem conhece a história como eu conheço Que acompanhei o primeiro Split Album Do Sepultura Que muitos nem consideram como o primeiro álbum do Sepultura Eles consideram Morbid's Vision como o primeiro álbum Mas é errado Primeira gravação, registro da banda Sepultura De 1985 Com o álbum Bestial Devastation Um EP, na verdade, em vinil Que foi dividido com uma outra banda chamada Overdose Naquela época, a banda Overdose Era a banda da vez Eles eram os grandes, digamos assim Promovidos da história O lado principal era o lado do Overdose A segunda banda, como vocês vão ver aqui na imagem Era o Sepultura Olha o visual dos caras em 1985 Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam É que o Sepultura começou no mesmo contexto Que o Carnissal começou Ah, mas hoje é diferente O esquema não é diferente, cara Os caras ainda participam das mesmas festas underground Em bares Enfim Imagina, né? Tipo, os locais Que aceitam Bandas de metal extremo no Brasil Até hoje Não mudou essa história As bandas que estão começando a fazer metal extremo no Brasil Ainda começam tocando nos mesmos locais Em cidades de interior Onde você tem Ali aquelas tribos Aqueles agrupamentos De fãs Ou de hardcore Ou de metal extremo Que vão, nesses shows Curtir essas bandas Que são novatas no início Muitas não duram Mas no caso do Carnissal Eles já estão no primeiro CD Todo cantado em português Que é uma coisa totalmente diferenciada Muitas bandas no início lá no Brasil Aqui no Brasil Na década de 80 Começaram cantando em português Só o Sepultura que não Que desde o início do primeiro disco Cantou em inglês Já visando o mercado internacional Mas hoje em dia O metal é cantado em norueguês Em sueco Em alemão Não importa Hoje o pessoal A língua Até sendo português Até atrai mais ainda É o fato De esses caras poderem vir Talvez até no final desse ano Ano que vem Fazer uma turnê na Europa Por que não? O que basta É um pouco de vontade dos promotores Em promover o trabalho da banda A banda está fazendo a parte deles E aliás Muito bem feita Porque já fizeram uma vaquinha E conseguiram uma Kombi Pô, você acha que o Sepultura tinha isso? Naquela época Se não fosse o auxílio dos familiares Do Sepultura O próprio Paulo Jair Guedes Fala agora no podcast Que ele deu recentemente Se entrevista lá Vê lá o podcast Jair Guedes Que é da banda Tropes of Doom De BH Falando como é que foi o início do Sepultura Então não difere muito O que os caras do Carniçal Estão passando do que o Sepultura Passou no início da carreira Né Todo mundo vê o Sepultura Do pós-esquizofrenia pra frente Quando eles conseguiram o contrato Com a Roadrunner Records Que eles gravaram o Beneath the Remains Em 89 Todo mundo se lembra disso Só que ninguém lembra Do Sepultura Antes do André Esquicer Né Todo mundo só fala ou comenta Sepultura depois do André Esquicer Então que já deu uma Uma aumentada de nível Musical na banda Técnico Porque até então Época do Morgens Villar Era uma podreira danada O som da banda Então Quem critica Por exemplo o Carniçal Dizendo que é um som podreira Coisa do tipo É porque não escutou Os primeiros dois discos Duas gravações Do Sepultura Em 86 e 87 Né Digamos 85 até 86 Porque 87 88 Eles já lançaram Esquizofrenia Que já é um álbum clássico Do Sepultura Da história do Sepultura E eu particularmente Acompanhei o Sepultura Até o All Rise Eu não cheguei a acompanhar A história do Sepultura Depois do Chaos AD Do Roots Mas acompanhei muito E muito bem Porque Eu tinha dois primos Em Fausto Iguaçu Que eram Cara Apaixonados Por Heavy Metal Por Metal Ou tudo que vinha do Metal E eles foram os primeiros caras A me apresentar O Bestial Devastation Morbid's Visions O Sepultura Quase chegou nesse nível De virar uma banda mainstream Mas Reza a lenda Que as brigas internas Principalmente com a morte Do filho da Glória Que era empresária Do Sepultura Deu aquele rolo todo Que fez com que o Max Saísse da banda Porque eles não estavam falando A mesma língua Com a empresária E o fato do Max Ser casado A questão com o Carnissal É o seguinte Eles estão tendo Muita força Muita apoio O pessoal está realmente Compartilhando o material Eles estão com 23 mil seguidores No Instagram Com mais de 30 mil seguidores No Youtube E os caras conseguiram Como? Vontade, cara É simples Muita vontade Então eu acho Que a partir Desse momento O que está acontecendo Com o Carnissal E vai continuar acontecendo Com eles Eles viraram Três personagens Que a internet As redes Estão amando Estão adorando E querem saber mais Sobre os caras Parece-me que Finalmente vai vingar Mais uma banda Do interior do Brasil Como foi no caso O Sepultura Apesar de ser da capital Belo Horizonte Mas no caso Do Carnissal É de Nova Odessa Perto de Campinas E uma banda Que tem tudo Para estourar No meio do metal É só eles fazerem Um trabalho Com uma boa produção Com uma boa apresentação Que eles conseguem Dentro do estilo A que eles se propõem O que eu queria dizer Para você é o seguinte Se prepare Porque nós teremos Um novo sepultura Aí no meio Ou um novo sarcófago Aí no meio Do Black Death Em muito breve Ok galera Agradecer a você Que está participando Desse vídeo comigo Compartilhe esse vídeo Se você gostou Se você gostou Da ideia Se você não gostou Você pode comentar Aqui nos comentários Dizendo por que Você não gostou Ou por que você acha Que o Carnissal Não vai ser O novo Sepultura Se inscreva no nosso canal Por favor A gente quer chegar a mil A gente quer chegar a mil inscritos Compartilhem Se inscrevam Se puder auxiliar Com o nosso Pix A gente também agradece Ok Grande abraço E valeu E valeu